Eu jurei pra mim mesma que eu ia parar de trazer problemas pra Luna. Será que toda essa gente tá atrás do meu tesouro? Só que eu fui em busca de algo muito valioso que chegou até ela e aproximou a minha filha de pessoas que eu quero distância. É, mas ela voltou bem estranha. Fugindo das minhas perguntas, me enrolando. Como explicar agora que eu só fiz o que fiz por amor a ela? A moça seguiu o mapa e não encontrou o urbo? Eu segui o mapa até um lugar bem afastado. Na divisa do rio com Minas, a moça seguiu o mapa e encontrei o urbo. Hoje, uso o urbo.